AN 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 Sou mais DJ Maninho Pra me ta eu mais Gettinginated Caralho vai Vai, senta, vai, senta, vai senta, vai, senta, vai senta no Post Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai sentar no post Ah, 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 aqui no baile funk bota elas pra sentar Bota elas pra sentar, bota elas pra sentar Bota, 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 bota elas pra sentar Chetanime, chetanime, chetanime Misha Laco Senta desse jeito gostoso que me fascina Senta desse jeito gostoso que me fascina Cacabum, 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 cacabum Daira a pica, vai na rola menina Cacabum, daira a pica, vai na rola menina Vai caindo, vai caindo, vai caindo No oba oba, caindo, caindo, caindo No oba oba, vai caindo, vai caindo, vai caindo No oba oba Sou mais DJ maninho, pra me tá mais feliz casalado Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, tá no post Vai senta, 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 vai senta Senta desse jeito gostoso que me fascina Senta desse jeito gostoso que me fascina Cacabum, 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 cacabum Darapica, vai na rola menina Vai caindo, vai caindo, vai caindo No oba-oba, caindo, caindo, caindo Vai caindo, vai caindo, vai caindo No oba-oba